Fala fiotes, eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames, seja muito bem-vindo mais uma vez ao canal E aqui nós estamos continuando a nossa série de Star Wars Jedi Survivor Sejam todos muito bem-vindos, obrigado pelo carinho, pela presença, pela força, apoio E cara, eu estou muito feliz que vocês estejam acompanhando a série comigo, obrigado por isso Não se esqueçam de acompanhar quem ainda não viu os episódios anteriores Link no comentário fixado para que você possa acompanhar e ver a série completa, beleza? Obrigado, bora lá Aquele droide sentinela pode causar problema Não, burro! Fiquei emocionado, desculpa E aí E aí E aí E aí E aí É o terceiro tempo que invadimos. O que é de tão interessante em Cheddar? Não sei e não ligo. Estamos procurando. Quem disse que estamos procurando algo? Estamos dando um recado. Pacíficos ou não, opositores do Império vão ser esmachados. Boa. Bão, bom demais. Nossa, eu não vi, mano. O que está acontecendo? Eles não estão me vendo ou eu estou furtivaço demais? Né? Rapaz, o Leo está mais bravo do que imaginava. Deixa eu dar uma olhada aqui no mapa. Ah, deixa eu só fazer um lance aqui rapidinho. Cadê, 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 cadê? Jogabilidade, eu acho que é aqui. Cadê, cadê? Exploração. Assistência de navegação. Ó, está vendo? Isso aqui eu acho que é o esquema. Acho que ele vai me ajudar a chegar onde eu quero. A área não descoberta, está vendo? Vamos dar uma explorada nisso aí, mano. Ai! Ai! A câmera não ajuda, velho. Calma, vamos vencer aqui. Tá, mano, beleza. Mas vamos dar uma explorada aqui antes. Putz, não tem nada. Acho que é só para voltar mesmo. Não, cara. Não, cara. Boa, gostei disso. Ai, não! Putz, cagada. Nunca mais. Nunca mais. Uou. Pior que eu queria ter dado uma exploradinha melhor aqui para ver se tinha mais alguma coisa, cara. Bom. Que loucura, mano. Será que eu tenho que subir no braço? Será que eu tenho que subir no braço? Ah, ali, ó. Ah, ali, ó. Joga um estimulante, amigo. Isso deve proteger nossa operação dos sensores imperiais. Que bagulho sinistro de grande, meu. Né? Enorme. Não era isso, mas tudo bem. Boa. Boa! 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 O que é isso? Mais alguém acerta eles! Eu vou acertar! Eles não iam te mentir, viu? Uau! Ué? A hora que eu quero fazer isso não faz, mano? Bom, não tem nada. Olha lá, mano. A hora que eu quero não manda, cara, o sabre. Olha lá! Pula! Pula! Tá, aqui já foi, hein? Cara, faz tempo que eu não acho uma... Ah, eu voltei, ó. Ah, eu voltei, mano. Eu criei atalho, na verdade. Tava achando que era coisa nova, mas não é, não. ā. Ah, você não vai me mudar, cara. Eita, a gente vai me mudar de volta mesmo, gente? Pega, 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 pega? Pega, pega fra-pega, pega? Isso tem razão, não uma coisa mais forte, pega, 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 pega pra, pega, 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 pega. Tchau, tchau. Não é isso? Uou, o que é aqui? Uou, olha aí, cara. Uou, olha aí. Interessante. Acho que aqui é o caminho mesmo. Vambora. A gente não precisa se preocupar com falta de ar. Legal. Ele já tem um mecanismo ali pra pôr na boca e tal. Legal. Só ver se não tem nada aqui embaixo. Olha lá, sempre tem, mano. Tem que olhar. Beleza. Camino ano. Estou começando a pensar que estamos no lugar certo. O que você acha? Vamos tomar cuidado com isso. Esses pergaminhos. Até agora eu meio que não entendi aonde coloca, velho. Tá. E aí? Você faz alguma coisa? Tá. Trouxemos duas placas. Será que dá pra correr lá em cima? Ali, ó. Entendeu? 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 Peraí, peraí. Solta aí. Eita bigorna. Peraí. Ele não vai até lá. Tá, mano. Peraí. Agora volta. Ah. Saquei, saquei, saquei. Beleza. Beleza. Chegando perto. Teve uma correria pra evacuar. Rápido, pessoal. Por aqui. Depressa. Você vem com a gente? Preciso continuar aqui mais um pouco. Vão, não temos tempo. Eu vou selar a passagem atrás de vocês. Escaparam por aqui, então. Que a força esteja com todos. Amém. Ato nobre. Tá. Beleza. Vamos lá. Opa. Coisinhas brilhantes eu quero. E eu consigo pegar? Oh, tem coisa ali, velho. Deixa eu ver. Calma aí. Mestre Yunda me mandou. Mestre Yunda? Você usou a força. Você é Calcast. Caramba, mano. O império já está vindo. É. É por isso que isso tem de voltar para a Mestre Yunda. Esses códigos de contato não podem cair nas mãos do império. Caramba. 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 galera desculpa aí um pouquinho eu vi que o áudio tava baixo demais aí eu dei uma regulada aqui talvez tenha estourado o som para vocês mas diminua um pouquinho aí tá bom mas agora tá certo aqui mentira que dava para fazer isso e não dava não né eu acho que dá para fazer isso agora né e não dava tá interessante 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 tá só vamos descansar para recuperar que louco mano Essa foi por pouco. Cara, é impressão minha ou aquela porta tá mostrando que é pra eu empurrar com R2, mas por algum motivo não tá permitindo? Ah lá, mano, eles somem. Vamos ver se desbuga. Fui. Cara. Fui. Tô vendo um caminho de volta. Vamos. Conseguimos. Melhor a gente não ir pelo caminho do peregrino até a base da série. Outro caminho. Mas os imperiais estão patrulhando. A gente consegue. Cuidado. Perigo do peregrino. Você vai demorar. Usar a magia de Datomir. Estabeleça domínio. Boa. Só pra salvar o lugar mesmo. Vambora. Inimigos à frente. Eles vaciam. Você faz. Aqui. Ele é mais poderoso do que eu pensava. Caba. Caba. Daora, mano Vambora A gente vai te enfrentar cara a cara Pra já Esses eram todos? Não tem pra onde ir Vamos encarar eles? Aí caramba Aí mano Da hora Pra dar sorte Não, pra mim Pula, cal Agora Acredite Muito bem Maluco Se consegue, amigão Ele só foi por pouco Não brinca Essa coisa tem que ter um pouco fraco Que animal, velho Muito bom, Cal Eu me agradeço ainda Que sequência, mano Eu tenho uma ideia Mas preciso de uma abertura Vamos lá, Antônio? Então lutamos juntos Que da hora, velho Não, vacilei Cara, que sequência Na moral Cara Que absurdo Foi isso, mano Caramba Nossa, animal Animal, animal, animal Que sequência A melhor sequência até agora Você terminou Tudo pronto Peraí Agora é bom dar uma olhada, né, mano Porque pode ser que a gente tenha coisas que não Não conseguia acessar antes E agora acessa Por conta dos Paranauê dela, né Olha Ah não, ali não é nada não Esquece Tá, e pra onde a gente vai? Ah, caramba Tem que voltar aqui Vamos pegar uma carona, né Ó Ó Vamos lá na No lugar que tem que ir já Se tem viagem rápida Tem que usar, mano Vambora É bom te ver, Mary O que te traz a Jenna? Encontrei um grupo nas minhas viagens O objetivo deles é esconder sensitivos à força do Império Você já ouviu falar do caminho oculto? Ah, olha aí Nova loja disponível Saudações, Cavaleiro Jedi Eu me chamo Irmã Taski Eu sou o Kao As notícias da sua chegada se espalharam rápido, nobre jovem Mestre Unda o tem em grande estima A Sarah e eu já passamos por muita coisa juntos Jedi é um lugar repleto de artefatos perdidos relacionados à sua ordem Entre outras tradições Caso se depare com pergaminhos ou outros objetos interessantes Eu aceitaria de bom grado trocá-los por tesouros que desenterrei Eu aviso se achar alguma coisa Estamos em dívida com você, nobre jovem Pô, a gente já tem bastante coisa A gente tem bastante coisa Só que antes Tá, beleza, vamos lá Encontrou alguma coisa interessante Cara, encontramos muitas coisas, moça Olha Uma peça fenomenal Cara, a gente tem 15, mano 15 Então dá pra gente pegar uns bagulho bem doido, hein Ó, destacamento Esse destacamento aqui parece ser bonito Serenidade 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 Você sabe do que precisa Leve Isso naturalmente chamaria a sua atenção Nossa, tem uns bem bonito, né Ó, tem o Sabre Serenidade completo aqui, hein Pintura de Geda Deixa eu ver Cara, eu sou meio doido por pintura também, cara Só que não dá pra comprar tudo, cara Vamos pegar esse Vamos pegar esse Serenidade pra ver Vou querer este aqui Agradeço O conhecimento que você salvou é de valor inestimável Só tem dois Serenidade Justiça Pô, tem uns par dele legal, né, mano Caramba Olha esse aqui, mano Montagem Também é bem Parece ser bem rústico Uma raridade inestimável Em boas condições Destacamento Putz, que vontade de comprar tudo, mano Pintura rebelde Metal desgastado Vou comprar esse metal desgastado Imperial Metal de Geda Esse sempre é uma ótima escolha A sabedoria que você recuperou É uma dádiva para todos nós Vontade de comprar mais coisa, né Uma peça fenomenal Isso vai ser útil Agradeço O conhecimento que você salvou é de valor inestimável Tá ok Depois a gente vai dar uma olhada nessas peças Ah, dá para ver aqui já Podemos testar componentes novos Tá, mano Então vamos lá Sabre de luz Essa é uma peça única A do ermitão Herói rebelde Harmônia Olha a serenidade aqui que nós compramos Paciência Do Gerotapal Mano, eu acho que o mais bonito É o do Gerotapal, mano O peso é bem equilibrado Nossa, que lindo isso aqui, velho Ah, que louco Ângulo da guarda Olha que legal, mano Dá para deixar em vários ângulos diferentes Olha que louco Muito da hora Muito da hora Vou deixar assim Pegamos cores novas Vamos dar uma olhada Que lindo, cara Cromo Imperial Que top, mano Vai você, claro Ó Que top Pode ficar bonito Ficou Secundário Peraí, peraí, peraí Desculpa, galera Cabo 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 não tem muito Que mudar, né, cara Cabo é É escuro, mano Eu acho que fica sempre legal escuro Impecável Impecável Zeradinho Bem cuidado Usado, envelhecido Não, vou deixar impecável Mas é cuidadoso Lindo, lindo, lindo 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 Mano, eu nem sei se é lá que eu tenho que ir Ih, rapaz Nem é Aqui é a saída do Bang É lá embaixo É lá embaixo É lá embaixo Galera, eu tô fuçando Olha isso aqui Pô, poderia pilotar no jogo, né Galera, não repare Eu tô fuçando tudo lugar, tá Ver coisas que a gente não viu Saída também Agora que a gente tá com habilidades novas É legal a gente explorar Então é meio que o que eu tô fazendo aqui Mas acho que não tem muito mais que isso, não Salvar, né Preciso me concentrar Ah, Cal Eu esperava poder conversar com você Existe um lugar bem antigo No norte do deserto Eu o visitei nos meus primeiros dias em Jedha Antes da presença do Império se expandir Que tipo de lugar Foi construído por quem reverenciava os usuários da Força Sabemos pouco sobre eles Mas achei a experiência fascinante Talvez você também ache A gente vai olhar Beleza Essa é uma operação bem inteligente que a série montou Por que você diz isso? Essas rochas? Elas são um escudo natural contra sensores E se alguém passar por isso tudo Os anacuretas têm muitos hololivros pra arremessar neles Não é à toa que ela conseguiu escapar do Império por tanto tempo Com licença Não acredito que o Mestre Cordova esteja mesmo aqui Todo esse tempo seguindo os passos dele Eu gostei de conhecer ele Nunca conheci um Jedi com o senso de humor dele Você só conhece a série e a mim É isso aí Série Não deu pra salvar o Armias Mas ele deu a vida por isso Eu sinto muito Eu sei que você fez o seu melhor, Cal E o Império? Eles não nos rastrearam Aí, sucateiro? Que bom que você voltou inteiro Mestre Cordova Encontrou um jeito de cruzar o abismo? Não Mas talvez você tenha encontrado Por e eu conseguimos encontrar dados interessantes nos arquivos Vamos mostrar o que encontramos Séculos atrás A República estabeleceu a colônia em Cobo Para estudar uma anomalia estelar conhecida como abismo A Santaricri encabeçava a pesquisa Essa é a Z As tentativas iniciais de navegar o abismo acabaram em desastre E a República estava prestes a abandonar o projeto Aí, adivinha só quem se oferece para voar sozinho E descobre um planeta do outro lado Negam Usando os dados da viagem dele A Cree inventou a bússola do abismo para indicar o caminho de Tarnalor A República estabeleceu um assentamento Os Jedi construirão um templo Como você disse, Cal Infelizmente, tempos de paz e prosperidade foram interrompidos quando os saqueadores da orla exterior vieram Eu também vi, mas como eles conseguiram cruzar o abismo? Ele deve ter roubado a bússola Não se preocupe, não vamos ser tão descuidados Sobrepujar da República abandonou Tarnalor E o Conselho Jedi ordenou a Cree que destruísse as bússolas Degan Guerra se recusou e se rebelou contra a Ordem E este é um Gendai Eles não costumam se aliar a outras espécies Parece que Raves trabalha com Degan há muito mais tempo do que pensamos Então a Ordem mandou os Jedi pegarem as bússolas E o Degan matou eles por causa disso Jedi matando os Jedi Mas, Santari disse que Degan era a chave pra Tarnalor Ih, olha o bagulho bugado na mão dele Apesar dos meus esforços, as bússolas que trouxe não tinham mais conserto No entanto, registros indicam que três passaram em branco Então você acha que um ainda pode estar por aí? É E Degan mandou o seu exército atrás delas Eu pediria que você nos ajudasse, mas... Eu conheço esse olhar Que olhar? De esperança Aquele planeta é um refúgio pra quem se opõe ao Império Você vem com a gente? Quer dizer, o Chris pode arranjar espaço na Mantis pra todo mundo? Não Esse lugar precisa de mim O caminho oculto precisa de mim Cordova? Sinto muito, meu amigo Mas por hora, meu lugar é em Jedha com Zeri Vou preparar um data stick para você ter acesso aos nossos dados onde sua jornada te levar Deixa eu adivinhar Deixa eu adivinhar Você também vai ficar Quando nos conhecemos, achei que o que compartilhávamos era... Algo único Sobreviventes Lutando juntos contra o Império que levou nossas famílias É... Você me fez ver que eu não estava sozinho E você também? Mas existe uma galáxia repleta de pessoas que sofreram como nós É como a Zeri disse Pode ter encontrado um santuário pra eles Talvez Se conseguirmos chegar lá Eu vou com você Boa Além disso, já faz muito tempo que não deixo o gris de cabelo em pé A gente se vê na Mantis, irmã da noite Beleza Eu tô vindo pra cá, mas nem sei se é isso mesmo É isso? É, vambora E aí, gris? Ah, olha você aí Amante está afinada à perfeição e pronta pra sair E aí, pra onde a gente vai? De volta a Cobo Agora parece que precisamos de uma bússola especial pra navegar pelo abismo Bússola? Tá, claro Como você quiser, moleque Ah, e a Merrin vai junto Peraí, o quê? A Merrin vai junto? Por que você não me contou? Eu podia ter limpado aqui Isso é simplesmente perfeito Vamos lá Voltando pra Cobo Será que é só esse planeta mesmo? A gente pode voltar pra Coro San, amigão Sério? Eu posso ir pra Coro San? Vamos Ô, louco Vamos Que cheiro é esse? Cheiro? Ah, que cheiro Dá pra comer no chão da nave É, mas não come não Eu tô tentando manter a limpeza Também tô sentindo É sério isso mesmo? Bom, deve ser o Cal Tá sempre trazendo coisas e aparecendo com droides estranhos E aquelas roupas dele Eu nem sei se ele lava aquilo Só os ponchos Cara, vamos pra Coro San, mano Vamos saber o que vamos colocar nesse jogo Hora de pousar Deve tá legal Vamos lá Vamos dar uma explorada Bom, a gente já passou por aqui Mas vamos dar uma explorada Ó, tem portais que a gente não pôde passar, ó Putz, galera Foi mal Eu acho que... Eu tava achando que era outro lugar, mano Viajei Opa 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 Nossa, eu vacilo demais com aquele bicho, velho Se eu pudesse... Traz ele pra cá Já era Viajei, pessoal Foi mal Depois a gente vem pra explorar o lugar Vamos pra missão Tá pronto, amigão A gente vai pra Cobo Hum, a mãe te mudou É, o Kau e o Bori não são lá muito de limpar as coisas Eu limpei de manhã Ah, espera Eu limpei? Não Não limpei Foi mal Eu não sabia que você vinha, Mary Talvez eu compre uns bifes de escassa Por que você decidiu voltar, afinal? A Sarah e eu acreditamos que Tannalor pode ser um refúgio pros perseguidos do Império Perseguida pelo Império, é? Vai faltar espaço aqui Senta aí, Kau Boas-vindas a Cobo Kau, Kau, que bom que você voltou Você perdeu toda a ação Foi horrível Aconteceu alguma coisa? Os incursores vieram de novo Eles queriam o droide que você achou Zee Eles levaram ela cá Saíram carregando ela Ela foi sequestrada Tomara que meu bar esteja de pé, Turgle Eu acho que foi você que botou a gente nessa Senhor Grace, eu sou inocente, eu juro Pega, manda Willis Ele quer Tannalor Deve ter mais coisa na Zee do que imaginávamos Alguma coisa perdida em seus bancos de memória Temos que salvar a Zee Ele vai descartar ela assim que conseguir o que quer Não vai ser fácil salvar ela A base dos incursores fica no pântano Desmancharam o velho Lucre Hulk das guerras clônicas A gente viu Quer dizer que eles têm muito poder de fogo A gente também Ela tem razão É a hora da gente ir Gosto do rumo dessa conversa Eles já têm o que queriam Foram pra Fortaleza e se acham seguros Eles não vão estar esperando Talvez não Mas se estiver errado Eles vão querer vingança Não se preocupa Eu vou ficar aqui pra cuidar do Gris e dos outros Tem certeza? Acho que vocês dois dão conta Só vê se não vai deixar ele nadar sem supervisão Qualquer coisa grita Machado Legal Me chama Moze Merrin Tá legal Eu vou na frente Te encontro lá? Vamos lá Será que é arrumar a porta? Arrumar a porta Arrumaram a porta Aê joguinho Aê Sinta-se em casa Não é melhor do que o tempo Deveria ficar com isso pra mim Tá Xarope, hein Tem um segundo, Monk Ei, Cal Tenho informações que podem me ser úteis Aí, Monk Dizem por aí que você tá planejando resgatar minha droide favorita? Esse é o plano Bem, antes de você avançar como o Mudhorn em uma fazenda de umidade Vou te dar a real Aquela base de incursores fica dentro de um Lucre Hulk em ruínas Já viu um? Algumas vezes Então você sabe como essas coisas são netais? Pode até estar encalhado Mas ele continua cheio de torretas defensivas e droides de batalha reprogramados Como é que você sabe tudo isso? Eu leio muito Escuta Encontre a Z e caiam fora Antes que tudo que estiver lá vá pra cima de vocês Valeu pelo conselho, Monk Tome cuidado por aí Tá Até mais, parceiro Vamos dar uma fuçada em tudo, mano Aqui ainda eu não entendi como limpar Não entendi como limpar isso ainda, cara Estado sujo Mas não tem nada, saca? Eu devo comprar algum peixe que limpa Sei lá, mano Vamos ver a Doma Eu acho que é Doma o nome dela Eu sempre apanho É, Doma E aí, Dominha? Não vejo por que tanto alarde por causa daquela droide Acho que ela tá falando da Z É a... É a vovó do irmão do Jorel Já vi muitas modas passageiras Chocodemacate, Ben Tá bom Nossa, eu tô com 4, velho Nossa, eu só tô com 4 Achei que eu tava com mais Eu vou levar o Outrider, cara Só vai achar isso aqui Pra mim parece ótimo Tá fechado Beleza Bem que tem coisas bem interessantes aqui, né, cara A gente só tem uma Uma priorita Nossa, mas tem uns cortes de cabelo que são bem caros, mano Os trajes também Bom, beleza Caras, eu tô em busca de algo Aqui é o lugar pra explorar, tá ligado? Tem muita coisa que a gente não viu, não fez Ó, é aqui, mano É, eu acho que é aqui Deixa eu... Tem algum lugar próximo pra gente ir Meditar Bom, vai ter por aqui já, ó Ali, ó Aí dá pra gente pegar um atalho Pra chegar lá onde eu quero Ó, a gente tem que vir pra cá Mas não é isso que eu quero, mano Pô, não é aqui também Pô, cara Aqui Eu quero tentar matar o sapo lá, mano Eu acho que eu ainda não tô bom pra matar o sapo Mas sei lá Vai que rola, mano Não sei Vai aparecer um maluco aqui Na minha mira Tá nossa mano não tira a vida nenhuma do bagulho não precisa aprender o move 7 dessa praga mano nossa cara ajuda olha isso cara joga aprender a desviar do ataque dele mano o ataque vermelho mano ele não manda cara ele não manda o sabre cara eu preciso aprender a jogar o sabre e a vida cara não tira nossa não tira nada da vida do bagulho iniciando o combate tem que detonar esses carinhas vai lá não consigo escapar disso mano rápido Dá o ataque vermelho aí, mano. Maldição, cara. Eu não sei como é que eu vou matar esse bicho, cara. Não sei. Ai, eu não sei. Mas eu queria. Eu não sei. Perdão, galera. Desculpa. Vai. Me ajuda aqui, amigão. Tá trancado. Tomei. Ah, tem que chegar bem perto. Cara, tem que ser muito frio, mano. Morre. Cara, o momento que ele pula é muito sinistro. É muito sinistro. Ele está indefenso. O que você está fazendo? Mira, minha tira. Ele está em defesa! Pega ele! Isso não é bom! Mano, é esse o pulo, cara! Filho da mãe, mano! Não dá, mano! Que desgraça! O dash que o Kau dá é muito... Muito lento, não! Muito curto! Eu não sei, mano! Quando ele fizer isso, eu vou tentar desmarcar ele e sair correndo pra ganhar espaço, tá ligado? Vamos ver se dá bom! Esse aqui é meu! Esse aqui é meu! Eu não sei! Isso deve furar você! Assim, ó! Viu? Não, não, não! Não, não, não! Me ajuda! Cara, não dá, velho! Não dá pra matar essa praga, não! Não, não! Estimulante! Eu preciso de ajuda! Olha isso, mano! Vai, mano! Vai se foder! Mano! Sapo desgraçado! Caramba! Não tem como matar esse não, velho! Caramba! Não tem como matar esse aqui, não! Caramba! Será que funciona nele? Funciona! Agora não! Que absurdo, velho! Meu Deus! Não! Que desgraça, mano! Morri, mano! Morri! Avançamos um pouquinho mais dessa vez, vai! Dessa vez foi um pouquinho mais, vai! Vai! Avançamos um pouco mais de luz, vai me parar! Vamos pegar ele! Minuto! Ordem cumprida! Que deserceu! Ai! Da puta, velho! Estimulante, bebê! Mano, esse golpe, velho! Ajuda, por favor! Que pariu! Pô, Kalil, por que você está insistindo tanto? É porque eu sei o que eu pego depois que eu mato ele, galera! Ai, desgraça! O que HU Legis sage cuộc ram 하는 lorsque cumprida com os inimigos nasivas? É. O que é isto? Com sätt, veja como nas fraile. Você tem essa, claro! Lembre-se, straightway? Economia de fortessa. Pra ver aí, poder! Qual é possível que você esteja последrando! Ah, e o tempo, vai! Passa na verdade! Que comérieur! Faça! fabrics rápida para o Tiso! Talvez! Isso! Mano, esse golpe velho! Isso foi tarde! Eu não posso beber! Me dá um estimulante! Tomei! Estimulante, aqui! Não! Morri! Sapo do inferno! Que ódio! Que ódio! Última vez, galera! Última vez, tá? Eu sei que vocês estão emputecidos aí, mas é a última vez! Pega ele! Pode ser! Pega ele! Pode parar! Pega ele! Segura, Jedi! Começando Perfecção! Pega ele! 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 Agora é a última tentativa É a última das últimas das últimas Prometo que é a última Eles poderiam atirar no bagulho também Não é, mano Não consigo me esquivar disso, cara. Na moral. Tem que estar muito perto dele. Preciso de ajuda. Não. Será que o segredo é esse, mano? Quando ele começar aquele negócio, tem que ficar muito perto dele para conseguir fazer a esquiva. Será que é isso, mano? Será que é isso e, tipo assim, eu estou apanhando esse tempo todo à toa? Vamos lá. Vamos lá. Estou louco, cara. É isso. É isso, mano. Tem que estar próximo. Olha lá. Ah, isso aqui não, mano. Não! Filho da puta! Me ajuda. Me ajuda. É, beleza. Outra hora eu tento. Vamos embora. Gastamos muito tempo aqui. Estamos a meia hora aqui para mais, mano. já para lá, já para lá, já para lá. Preciso clarear minha mente. Vamos lá. Viagem rápida. O jogo quer que eu vá para cá. Acho que é isso, né? Tá, vamos lá. Vamos lá. Ah, agora eu consigo ir para lá. Ah, peraí. Então, antes de seguir o nosso caminho natural, vamos voltar ali, ó, para ver o que tem lá dentro. Antes, a gente não tinha como ir. Agora nós temos. Vamos lá, amigão. Puta, eu esqueci de você. Puta, sai daqui, mano. Puta, sai daqui. E outra coisa que agora a gente consegue fazer graças à habilidade do BD1 é isso aqui, ó. Agora dá pra gente... Ah, moleque, agora o negócio fica bom, pô. Vamos lá, BD1. E agora eu consigo passar aqui, ó. Que antes eu não conseguia. Abre mais o nosso leque de exploração, isso é muito bom. Ah, e era aqui mesmo que a gente tinha que vir. Aí. Tá bom. Já te vi, eu tô indo. Você conseguiu. Alguém te viu? Qual é? Sem chance. O que que tá rolando aqui? Algum sinal de droide? Um tipo de armação de serviço. Pode ser um caminho. É a melhor opção que eu vejo. O caminho pro Lucre Hulk é por esse pântano. Pra você, talvez. Quer uma carona, BD? Quando estiver pronto, vai até a armação. Vou ficar de olho. Pode deixar. Esse é um bom jeito de não sujar as botas, né? Agora só precisamos resgatar-se. E nós vamos. Vamos. Difícil acreditar que alguma coisa conseguiria viver nesse pântano. Acho que o nosso amigo aqui consegue. Tá vendo aquela construção, amigão? Acho que alguém mora mesmo aqui. Ou morou. Valeu. Quanto você acha que isso vale? Nada que vale se meter com incursores. Vamos. Eu não vou te deixar aqui. Não esqueço. Eu vou ficar bem. Vamos dar uma olhada nesse lugar. Opa. Não podemos arrumar um novo pra você? De modo algum. Minha vida toda tá naquele datapad. Missão secundária. Cal, o que você tá fazendo aqui? Eu podia perguntar a mesma coisa, Zig. Eu vim aqui procurar a Z. É? Eu também. Eu sou o Inieris. Cal, não é? Acabamos de nos conhecer, mas eu preciso de uma ajuda. Do que precisa? Soube que tem um pássaro no pântano que tem uma plumagem resplandecente. Mas, quando tentei olhar mais de perto, ele pegou meu datapad e voou pra longe. Pra onde foi? Eles têm um ninho no topo de uma torre próxima. Eu queria ir, mas a Winnie disse que tenho que ficar com ela. Isso! Aquela torre lá. Tão perto, mas tão longe. Vou ver o que eu faço. Você brilha como as estrelas. Oh! É um ditado de Coruscant. Talvez um simples... Valeu, Cal. Tá bom. Tá bom. Espera aí. Jornada, rumores, prêmio, inventário, rumores. Tá, essas daqui são as missões secundárias, né mano? Mas, caras, eu não quero fazer agora não. Quero focar aqui na... Na nossa missãozinha mesmo. E depois... Opa! Depois a gente vai pra lá. Tem outro jeito de chegar ao pilar. O que que tem aqui? Nômade! Olha que legal! Vamos dar uma olhada. Olha, cara! Que legal isso aqui! O que que tem aqui? O que que tem aqui? Eu nem sabia que tinha pego essa calça Jedi. Essa daqui é legal, hein? Só que eu acho que é pra combinar com... O outro que a gente tava usando, mano. Não esse novo, tá ligado? Quer ver? Vem aqui, peraí. Vem aqui na jaqueta aqui. Ó, combina com isso aqui, ó. Jedi e Jedi. É isso mesmo. Combina com isso aqui. É, top. Vamos assim. Agora que a gente achou a calça certa, eu vou continuar com ela. Então, vamos lá. Alguma coisa. Tá, mas e aí? Não chega. Cara, ele não vai subir aqui. Será que eu... Nossa, mano. Será que eu fiz caminho errado? Tá, mas o jogo tem que deixar uma alternativa, pô. Eu morro se eu cair aqui? Vai, vai afundando. Opa, opa, opa. Oh, eu teria como usar isso. Caramba. Aí faz sentido, ó. Pular ali, pular aqui, pular lá. Aí. Mas e aí? Que bom que tá animada. Hmm. Hmm. Tchau, tchau. Na hora o carinho deles com o droide, né, mano? Beleza. Medita, descansa. Foi difícil de chegar aqui? Nada que a gente não desse conta. E aquele pântano? Eu quase perdi uma bota. Já vi piores. A gente ficou preso em um pântano nojento em Datomir. Ouvi dizer que Datomir era assombrado. Não parece um lugar muito agradável. Não deixa a Merrin te ouvir falando isso. Né? Tá. Tem mais alguma coisa pra falar ou não? É só dar o sinal, Cal. Os incursores não vão estar esperando. Tá, então vambora. Não pode fugir de mim. Boa, BD. Bom, estraguei o brinquedo, mas beleza. Não sabia que o BD fazia aquilo não. Legal. Tá, pessoal. Atacando. Não, segundo. Segundo! Vou te dar! Fica pra trás! Você tá bem? Joga um aí, bebê! Meu dedo do gatinho tá coçando, certo? Vai pra o cara! Não foi uma recepção tão calorosa. Acho que bater na porta não é uma opção. Vamos dar o nosso jeito. Você consegue quebrar aquele engate? Vamos descobrir. Fiz besteira! Vai dar tempo? Vai dar tempo ou não vai dar tempo? Eu vou atirar nele! Droid é batido! Quem é o próximo? Pra trás! Eu quero mais ação. Quem é o próximo? Boa! Vamos lá! Cavanhaque curto, mano! Cavanhaque curto. Qual que é o cavanhaque curto? Deixa eu ver. Não, não, aqui. Cavanhaque curto. Não! Tô meio fraco, bebê. Tá, a gente veio por aqui. Claro. Aham. 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 Consigo? Consigo. Não! Nossa, quase, mano. Sabe, eu já me infiltrei num cargueiro endenado. É? Alguma ideia? Não. Não parecia um lucre-hook. Nem sei porque mencionei isso. Você pode liberar isso? Com certeza. É. Nunca... Ah... Tem que ser uma propulsora pra aqui, né? Ameaça a cabeça. Prepare-se. Avaliando dano. Não pare de afirar. Me dizem quem atirar. Aguenta firme! Toma isso! Aqueles droides estavam discutindo? Acontece mais do que você pensa. Né? Por isso eles perderam. Anda, vamos lá. Vou ver se a barra tá limpa. Sentiu minha falta, BD? Calma aí. Calma aí. Olha pra esse lugar. Tá legal. Vamos lá. Positivo. Que isso, mano? É um atalho? É um atalho, um atalho. Isso seria fácil demais. Ah, sempre vale a pena tentar. O que? É um atalho. Virando no alto. Ganha certo. Chato. Vamos virar esse jogo. Vamos pra saca. Eu vivo, pa... Virou um espeto. Teta de novo. Burro. Você não devia ter desafiado a gente. Continuar subindo, né? De alguma forma. Pronto. Nunca duvidei de você. Continua. Vou olhar em volta. Pra garantir que não tem surpresas. Toma cuidado. Errado. Calculei errado. Nossa. Que incrível. Perseguido. Inimigo interceptado. Um... Amigo? Um... Ah. Voltamos. Cara, ele vai precisar arrebentar lá pra mim Não vai, não? Ah não, cara, eu acho que tem timing Ah lá, tem timing Quase se lê Escalando uma nave acabada Como nos velhos tempos Pra onde estão indo? Uou! Uou! Brabo! Brabo! Brabo, brabo, brabo Tá, fizemos um atalho Cara, animal demais aí Eles poderiam conquistar um planeta inteiro com isso Né? Que não sejam nossos Fica alerta Tivemos relatos de hostis nessa área Mantenha a área isolada Seja o que o Wraiths esteja fazendo Isso atraiu atenção indesejada Em outro dia, qualquer roubar desses exploradores idiotas não significaria nada Mas agora... Ajuda, bebê! A nave toda sabe que a gente está aqui agora, né? Não, por isso nós não passamos Capanga! Oh, voltamos? Ah é, foi só um atalho Não, por isso nós temos um atalho Não, por isso nós temos um atalho Morri É a voz do Wicked Phoenix, mano O robôzão, vocês viram? Ahn, nosso atalho, cadê lá? Não, mano Aí Tá trancada Fica no cheiro Vem aqui, amigo Caramba, mano Não fica parado aí Ainda não Ele é rápido Ô, louco, velho Fraco Chega Nada Cara, difícil, mano Difícil, difícil, difícil Marcos Olha velho Aí, perdeu Vai, agora Não vou errar de novo Vitória Me ajuda Eu não deixei mais longe daqui Eu tiro a porte Boa Caramba Funcionalidade perdida Meu amigo, que treta Vamos liberar essa daqui Não, cara Eu preciso meditar Urgente ainda Urgente De volta a ação Boa Boa Olha Olha aí Droideca Só pra você Aposto que ele estaria orgulhoso Espera Temos uma luta pela frente, Cal Eu tô vendo Conta comigo Parece que tem alguém ali Nem vou saber o que aconteceu Não 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 Você sabe Você sabe que ela não tá aqui só pra contratar na loja Né? Eu não sei do que você tá falando Legal, vamos ver o que temos aqui Uma turbo plataforma É quem eu tô pensando lá dentro Deixa eu ver mais de perto É É a Z Pra onde isso vai? Uma torre de controle Uma torre de controle Então esse é o nosso alvo Veja um problema Lá embaixo Droides Já vimos coisa pior Saca só aqueles AATs Eu tenho um plano Aí, Cal Pensei em fazer barulho, atrair eles pra longe enquanto você passa Nos reencontramos na turbo plataforma O que acha? É arriscado Já é arriscado faz algum tempo Boa sorte Você também Vamo lá Tem nada aqui Nada, nada, nada Vambora A nave não vai voar Mas é um manga cheio de coisas Um exército Todo nosso Pronto pra vasculhar este planeta em boa A busca do meu mestre perdido Oxi Ué Falhou? A hora certa eu sinalizo Que sinal? Vai por mim Não dá pra não ver O que? Hã? O que? O que? O que? O que? Se você pegarem eles? Se pegarem eles Vou perto de mim Não se questiona Entendeu? Gário Desryo Lá vem eles Lá vem eles Não! Nada? Uou, 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 uou. Atalho? Não, não é atalho não. Caminho novo. Vambora. Tá, beleza. Olha o outro, mano. Tá louco, não? Tá louco, não? Ah, eu subo a... caramba, mano. Eu preciso de mais força pra baixar esses bagulhos, alguma coisa assim. Eu ainda não entendi, mano. Ali também não posso usar. Tá louco, mano. Sempre tem alguma coisa, né, meu? Eu tenho que fuçar agora. Preciso testar meu trabalho. Droide. Mate-o. Entendido. Atalho. Caramba. Caramba, velho. O cara é chato, mano. O cara é chato, mano. Ó, louco. Não pegou por quê? Não pegou por quê? Eu só perdi a coisa pior. Estimulante. Agora. Boa. Boa. Vai. Oi. Tô vendo que cuidou das coisas por aqui. Bom te ver. Idem. Alguém precisa de um martelo daquele tamanho? Não precisa mais. Não consegui encontrar acesso a turbo plataforma. Bom, vamos procurar juntos. Incursor esmagador. Bravo, brabo, brabo, brabo. Legal, né? Legal, legal. Vamos lá. Por certo, a gente vai encontrar vários desses aí por tudo quanto é lugar. Oh! Oh, louco. Passou demais, mano. O que eu vou ter que ir fazendo, cara? Colou, cara. Cara, isso aqui vai ser sacanagem, hein? Olha lá, ó. Ah! Tá bom, mano. Falei o louco. Dá uma olhada. Pode passar esse fio? Tive uma ideia. Ok. E agora? Isso! Nada mal. O que são essas construções? O termo técnico é yurtas. São alojamentos. Me deparei com eles em Maregnov. Nunca vi tantas yurtas. Alojamentos? Então a gente tá quase lá. Não, a gente veio pra cá, mano. É, lá era o caminho mesmo. Vambora. Atalho. Nossa. Não é tão fácil assim. E aí Pronto, pronto! Minhaça identificada! Seu tempo acabou! Tá tirando dano! Você tem que morrer! Retore um alvo! Pô, entrei aqui pra nada, mano! Você é um Jedi! Ativa a volta! Galera, eu tô fuçando tudo pra não perder, tá? As coisas... Colocando... Aguindo e schön! Um ataque perde, tá? É! Diga! Um ataque que não pode perder, tá? Um ataque, um ataque, um ataque... Lá no ar! Lá no ar! Um ataque que não pode perder, tá? Um ataque que não pode perder, tá? Uh! Droga. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Caramba, mano, olha a distância, orra, caramba, velho, longe demais, olha aí, mano. Até aquela praga volta. Isso, samba aí, cara. Opa! O Jedi nunca foi parte do plano. Não é tão fácil como te parece, calma. Ninguém combatiu. Vai dar bem. Não passa aí também. Hora de impressionar. Não vou errar. Pô, era aqui, viu, cara. O que você achou? Entendeu? Precisa de ajudar isso? Nossa, velho. Que carangudango. São muitos, cara. O que você achou? Toma mais cuidado aqui, tentar matar um de cada vez. Pra não fazer besteira, tá ligado? Opa, tem coisa ali. E... Ótimo. Em breve vocês servirão um novo mestre. Música... Hoje não, não? Boa! 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 Volte, quebra! Através! Quem é o próximo? Eu tava indo muito... Tô ocupado agora! Vou te pegar! Pronto pra atirar! Bem no meio do sódio! Ele achou uma flecha nos escudos! Subindo! Escorro! Você vai na Kessys! Estimulante aqui, bebê! Beleza! Dá uma fuçada, ver se não tem nada! Que treta, mano! Cara, tem que fuçar sempre, mano! Olha lá! Tá, ó, ó, ó! Parece valioso! Que tal o seu guarda-ex pra você? Boa tentativa! Mandou bem! É! Tá, a gente veio por aqui! Tá, a gente veio por aqui! Nada aqui! Eu sei que tem um caminho ali! Eu sei que tem um caminho ali, mas calma! É pra lá, mano! Se é pra lá, então a gente vai explorar o lado contrário! Ih! Você vem, calma! Cortei essa corda só pra você! Isso não é hora de parar, calma! E agora? Mora. Vamos virar esse jogo! Cuidado disso! Não seja de cuidado! Me ajuda, bebê! Isso não é nada. Vai caber com ele, Floyd! Não deixem nada além disso, copa! Disparando! Hora de instrucionar! Bebê, estimulante! Eles não vão gostar disso. Continua! Ou vai fugir de mim! Beleza, bem pensado! Caramba, mano! Caramba! Não vou me render! Não vou me render a você! Olha o Wicked Fenix! Bravo! Você é barra, Kester! Não! Fodeu ainda, hein? Bom, isso foi incrível! Acho que não gostam da gente! Bravo! Bravo! Acho que não dá pra hackear essa! Por que que não dá pra hackear essa, cara? Esse é o que eu queria saber, mano! O que que eu... Caramba! Eu tenho que melhorar alguma coisa no BD, alguma coisa no BD, alguma coisa... Porra, mano! O pior é que não fica a marca de nada em lugar nenhum. Que raiva! Tá, mas e aí? E aí? E aí? Como você acha que as outras bússolas sumiram? Eu aposto em Santaricree. Não brinca. Se ela mandou a Z para o tanque de Bacta, essa história está mal contada. Tá, pegamos a Z, saímos daqui, achamos Tannalor, então, o quê? Eu tô indo um dia de cada vez. E se você combinar algo com a Mary? Ela tem o caminho dela e eu tenho o meu. É, sei que os Jedi evitam se apegar, só... É isso aí. Não esquece quem você é de verdade. O que quer dizer, hein? Confia no seu coração. As coisas ainda vão piorar. A vida é preciosa. Felicidade também. Se fosse simples assim... É, simples assim. Se você ver um futuro com Mary, encara... Você não entende, eu não posso... Bauri. Bauri. Oi, lá tá as velhas. Por aqui. Mais um pouquinho. Perfeito. Obrigado. Obrigado. Vou procurar outro caminho. Encontra aquele droide. E fica vivo. Boa. Boa. Isso não é muito convidativo. Acho que ninguém vem aqui já faz um bom tempo, amigão. Os droides da matriz da floresta. Ai, caramba. Quase. Então, por aí não. Degan vai destruir a Zee pra conseguir o que quer. Ele tá obcecado. A gente não devia ter deixado ela no posto. Temos que pegar ela de volta. Uou. Uou. Você é corajoso. Aqui está. O que você quer com isso? Isso. Isso são ordens do técnico. Isso é por mim. Caramba. O louco. Caramba, mano. Eu acho. Estão atrás da gente. Temos que sair daqui agora. Fui inteligente. Às vezes a solução para um problema está em comum em cara Sempre pense em vários ângulos de uma situação Ah, vamos aprender habilidade nova Vai lá, mano, boa Delícia Aê, pô Aê, caramba Agora sim, mano Olha lá, ó Ele dá acesso a tudo que a Kree protegeu Toma Aê, caramba Que zona Canos vazando Fios expostos A receita do desastre Acho que vai ser preciso reportar Maravilhoso Os corredores de manutenção devem levar ao topo Eu acho Maravilhoso Eu nunca vou desistir Peraí Peraí Cara, isso é legal demais, mano Opa Acho que não era isso não Há quanto tempo será que isso está aqui? É para lá que a gente tem que ir Que delícia Que delícia, cara Não, não Não, não Não, não Não, não Eu não tenho medo de nada. Eu vou dar uma última nota velha. Vamos ver como você está. Quer dizer, uma arte é de verdade? Venuta! Avancem sobre ele! Eu vou te pegar! Depois disso no chão! Eu tenho uma boa chance! Tudo bem! Tudo bem! Maldição! Cara, isso está ajudando demais! Mano! Agora se eu conseguir... Pronto! Desculpa, velho droide. Mas eu prometo que você vai viver. Não tem como passar. Mano, e aquele negócio lá eu não consigo pegar ainda? Cara, o que eu tenho que fazer ali, velho? Eu preciso aprender o que eu tenho que fazer naqueles negócios, cara. Tudo que eu aprendo ainda não é o suficiente... ...pra aquele negócio. O que temos aqui? Amidão do trabalho. Muito legal! Tem que fazer o que eu tenho que fazer naqueles negócios, né? É o dobro. Tchau! Pouco! Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tô louco, não? Trancado. Não, cara. Não, cara. Oh, meu Deus do céu. A gente tem que ir sozinho. Tá... Talvez a gente alcance a Turbo Plataforma agora. Agora dá. Com certeza agora dá. Por causa da... Acho que você já tá meio avançado mais que eu, né? Vou te mandar aqui. Se for spoiler, você não abre... Agora vai dar bom, mano. Tchau, tchau. 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 Mano. Mano, eu tô na cara do gol. Não, não, não. Pera aí. Calma. Ó, o Bangu tá ali, ó. Sobe. Aqui, pô. Ô, Laiá. Dormindo. Hã? Dagon, ouça. O Jedi é uma ameaça. Não agora que temos isso. Eu já dupliquei as frequências do dispositivo. Agora podemos acessar qualquer alvo que ela travar. Parabéns, Ravis. Você, ative a matriz da floresta. Vá pra lua despedaçada. Eu sei onde Santa Maria escondeu a última bússola. Dagon. Quando estiver com você, vou considerar meu juramento cumprido. E depois, velho amigo? A galáxia mudou. Há muitas guerras mais. Pouca honra a se obter delas. Quando estivermos em Tannalor, podemos sonhar com uma nova guerra. Você e eu? Talvez. Tamanho, mano, do bagulho. Antes de eu ir, quer que eu faça o droide virar sucata? Não. Santari deve ter apagado a memória da droide. Ela não tem conhecimento da bússola. Vou desmontá-la até o último parafuso e reprogramá-la pra me servir como serviu a ela. Rapaz. Rapaz. Oxe, não pega, mano. O caminho é outro e eu estou moscando. Boa. 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 Beleza. Só um minutinho. Beleza. Salva. Eita, mano. Agora virou um... Não, estou pronto não. O caminho... Não, o caminho é ali, mas... Espera aí. Eu sempre fuço antes, mano. Já perdi muito item por ir no caminho certo, entrar a cutscene e eu não consegui voltar. Porra. Eu acho que não era para eu estar aqui, não, mano. Eu acho que era para eu vir aqui com a Z, não? Nossa, mano. Certeza. É, mas pelo menos eu explorei. Espera aí. Ah! Para chegar aqui, ó. Boa, boa, boa. Aí libera aqui. Beleza, 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 beleza. Beleza, beleza. Caramba! Olha! Olha! Oh! Que legal! Cabelo ao meio. Isso aqui deve ser louco. Olha! Olha! Que legal, mano! Nós estávamos com esse, certo? Bagunçado. Gostei! Gostei demais, mano! Legal, né? E o Jedi, mano! Pensa num Jedi bonito, rapaz! Nossa! Ele está muito Obi-Wan agora, não está não? O rosto, né? Legal! Gostei! Gostei, gostei demais! É a primeira... Primeiro baú que a gente vê assim, né? Não tinha visto assim, não. Cara, mas ele está descendo de novo, mano. Eu acho que ele não vai... Vai! Puta merda! Então... Ele está descendo de novo, mano! Háillah! Não tinha visto, né? Mano, eu acho que eu fiz merda Mano, eu acho que eu fiz merda Mano, eu acho que eu fiz merda Essa droide é minha Acho que eu vou me resgatar Então você sobreviveu ao Ravis Como? O de sempre Você matou seus camaradas Jedi Eu eliminei os que ficaram contra mim Vai embora ou vai acabar como eles Mesmo acreditando que o Conselho te traiu Eles eram sua família Que arrogância Usa dizer que sabe o que me motiva O que eu vejo é que a sua obsessão com Tannalor te cegou Eu não sei o que rolou Mas não dá pra mudar o passado Pode acreditar em mim Talvez tenha razão O passado é uma corrente Que eu tenho que romper O sintonizador é meu O sintonizador é meu O sintonizador é meu O sintonizador é meu Eita, vamos lá Segundo round Caramba, mano Você vai falhar Ainda consegue lutar? Divertido Me pegava Fraco Sem misericórdia Você é fraco Aqui, amigo Deslechado Cara, as posturas dele Que da hora Caramba Caramba Que treta da hora Caramba 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 Vamos lá Oxi 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 Ajuda, amigão! Eu sinto seu medo. Minha vez. Tético. Pedra, estimulante! Sofra! Não me provoque! Eu acho que... Joga um aí, bebê! Você tá vacilando. Eu não quero! Bative! Me ajuda aqui! Nunca aprende, não é? Minha vez. Você não é tão inútil assim. Não é meu. E eu vou matar todo mundo que ficar no meu caminho. Você não vai durar. Você não vai durar muito. Você não vai durar muito. Você não vai durar muito. Patético! 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 Porra, mano Vacilei na postura No finalzinho, cara No finalzinho Caramba Oxe, mano Que caceta Vem, Zé Mané Fraco Trivial Não me provoque Ai, BDU Seu batife Fraco Sannalore é meu E eu vou matar todo mundo Que ficar no meu caminho Agora vai Minha vez Uma perda de tempo Inútil Caia Tem medo aqui não, amigão Vem, Zé Mané 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 Sai daí, body Você não vai escapar tão fácil Valeu Dois guerreiros no auge do poder ligados pela irmandade Lendas são feitas disso Eu resolvo Nos encontramos lá Carambola Irado demais, mano Boa É, o caminho é por ali